O objetivo da live, que era esquentar, deu certo, porque eu tô suando toda já. São voltinhas, eu entendi agora que disseram, eu entendi que são voltinhas. No caso, no momento, eu não tinha pensado. Vou pegar água, peraí, Vã. Pronto, devidamente hidratado. A Obelisk também é com voltinha? Tá, entendi. A live estabilizou agora, parou de perder muitos quadros. Pelo que eu tô vendo aqui, não subiu muito durante suas manutenções que a gente jogou. Então, acho que deve ter melhorado um pouco, mas me confirmem aí, por favor. Estabilizou, obrigada, Oda. Papacito, Obelisk e Imperora 3 são de voltinha? Tá bom, eu vou anotar pra fugir dela. Gente, eu tô péssima de voltinha, eu não tô entendendo. Gargoyle, gargoyle, eu tenho copia agora? O Ju já saiu enlouquecido jogando um negócio todo preto. Que raio de level era isso? Eu, Hannah, eu não, eu não sei se eu confio nisso. É tipo, gargoyle é uma música que eu não, que normal, não costuma ser divertida. Né? O Gabiru tá rindo disso. Então eu tenho minhas dúvidas. O Gabiru tá rindo.